Paz do Senhor a todos aí do canal, acabamos de orar e eu quero deixar uma mensagem de Deus para o teu coração porque a palavra de Deus, cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor, ela fala conosco e eu creio que esta palavra vai falar ao teu coração que se encontra aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12 que diz assim, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, glória a Deus, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado glória a Deus, que palavra maravilhosa, nós vamos ter para emprestar e nós não vamos tomar emprestado assim nos fala a palavra de Deus para os filhos de Deus, aqueles que obedecem, que buscam a ter um conhecimento com Deus glória a Deus, que palavra, aleluia, glória a Deus, porque quando nós não servimos ao Senhor, nós somos humilhados neste mundo nós passamos por muitas necessidades e por que? Por desobediência a palavra do Senhor mas o momento que nós resolvemos, que nós aceitamos ao Senhor, nós vamos viver esta palavra que está escrito aqui nós não vamos pedir para ninguém emprestado, nós vamos ter para emprestar, glória a Deus, aleluia se você crê nessa palavra, se inscreva nesse canal, dá um joinha nesse canal para esse canal cada vez crescer mais, alcançar mais almas, para honra e glória do Senhor porque as pessoas que são alcançadas, elas escutam a palavra do Senhor, elas vão ter um conhecimento com a palavra de Deus, porque cada vez que nós abrimos a palavra, o Senhor fala conosco então precisamos abrir a palavra de Deus para que o Senhor fale conosco então que Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor Jesus permitir que Deus abençoe que Deus abençoe